Olá, aqui vos fala é Idun e bem-vindo a continuação da saga CubeScape, Rush Lake e, por enquanto, The White Door. Essa é uma série de jogos de ponte e clique de puzzle com uma história bem complexa contada de uma forma bem peculiar e surreal e bastante inteligente. Hoje temos o início do The White Door. 14º jogo da saga, o anterior foi o CubeScape Paradox e o próximo ainda não sabemos. Com certeza, pelo que parece, ainda tem muita história pra contar e, apesar de ainda não ter anúncio, pois o The White Door saiu relativamente recentemente, acredito fortemente que novos jogos serão lançados. Com certeza eu jogarei esses jogos e a série irá continuar conforme eles forem saindo e um vídeo novo de teorias provavelmente deve sair também. Só fica ligado na playlist e anunciarei também nas redes sociais. Quando terminei de jogar essa saga e editar e tudo mais, o The White Door foi o último lançado. Robert Hill procura o controverso The White Door Mental Health and Fish para tentar superar suas dores e recuperar suas memórias perdidas. Bob, para os íntimos, viverá uma rotina rigorosa e reviverá em seus sonhos seus piores momentos. Será que Bob conseguirá superar tudo isso? Afinal, como o The White Door pode ajudá-lo? Lembre-se que este jogo pertence a uma saga e eu estou julgando ela completa e com 100% das conquistas, secrets, finais e até um vídeo de teorias que eu tento explicar os acontecimentos dessa série. E ela será atualizada conforme forem saindo novos jogos. Se tiver dúvidas, perguntas nos comentários ou veja a introdução do primeiro episódio da saga com o gameplay do CubeScape Seasons, que vai estar linkado na descrição, que eu dou uma resumida sobre a série e outras coisas importantes. Na descrição tem todas as informações necessárias, todas as informações do jogo, inclusive a ordem, várias curiosidades, esses jogos são lotados de referências muito interessantes. Também tem informações dos desenvolvedores e a parte desta saga. Tem também as minhas informações, tem Twitter, Instagram, parte do Facebook, grupos de Discord e de Steam. Ah, e esse jogo foi todo jogado ao vivo. Se você quiser participar das gravações, é só acompanhar meu canal de lives. Tudo isso linkadinho na descrição. Terminou de ver o vídeo de hoje e tá sem vídeos pra ver? Tem outros jogos que eu indico também na descrição, parecidos com a mesma pegada que talvez você curta. Obrigada por assistir, obrigada pelo gostei. Não deixe de comentar quais são as suas teorias das coisas muito loucas que vocês estão vendo aqui hoje. Dúvidas ou dar um feedback, ou quiser que você comentar, comente aí. E bora começar! Ok, começamos o The White Door, décimo quarto jogo da saga Rush Lake Cubescape. Ele saiu durante a gravação dos outros jogos, eu não lembro qual, foi do Roots, eu acho. Enquanto eu tava jogando Roots, o The White Door saiu. É o último jogo lançado, mas com certeza não vai ser o último jogo que vai sair dessa série dos jogos do Cubescape Rush Lake. Porém, o fato dele ter um nome novo, diferente de Cubescape ou Rush Lake, o fato do estilo dele estar claramente completamente diferente, nós percebemos que é como se fosse uma nova fase de contar as histórias do jogo, né? Com certeza, como eu falei, esse não é o último, ele vai contar aqui a história do Robert Hill, o Bob, ex-namorado da Laura. Essa é a única coisa que eu sei, tá, do jogo, a única coisa que eu acabei descobrindo, principalmente por causa que num dos secrets do paradoxo, se você consegue descobrir o nome, se você for esperto, você consegue descobrir o nome completo do Bob, que é Robert Hill, e que é o protagonista desse aqui. Então, o que você quer dizer? Que nós vamos, esse jogo provavelmente vai contar algum momento do passado, vamos conhecer a história do Bob, provavelmente por causa da ligação, com certeza por causa da ligação dele com a Laura, mas não é depois dos acontecimentos do paradoxo, com certeza não vai contar esses acontecimentos agora. Ou talvez até sincronologicamente nos jogos aconteça depois, mas tipo assim, um momento... Como é que eu vou explicar, mano? É porque é confuso, já tá ficando confuso. O fato de você poder voltar no tempo nos jogos, você pode voltar no tempo nos jogos, certo? Nós vemos isso acontecer no birthday, certo? Nós revivemos o momento que os pais do Dale morreram aos 9 anos, no aniversário de 9 anos dele. Aqui é a mesma coisa, não sei se isso é o caso, não sei se isso que realmente está acontecendo, nós estamos vendo no momento que isso aconteceu, ou se é quando a gente revisitou isso no futuro, certo? Porque isso é possível no jogo, tá? Mas a princípio, ele não é a continuação da última coisa que nós vimos do paradoxo. Se a princípio, vamos descobrir se é ou não. Mas a princípio... Porque é exatamente isso. Eu estou fazendo um vídeo sobre teorias, tá? Do jogo, está ficando muito legal, está me dando muito trabalho, mas acho que vai ficar muito legal. E uma das coisas que pode ficar um pouco difícil de eu explicar o vídeo de teorias, é que cada jogo te faz pescar um pouquinho de informação. Um jogo vai te dizer A e o jogo 2... Um jogo vai te dizer o que foi A e o jogo 2 vai completar o que é o A com o B, entendeu? Você nem... Tudo é pescado de todas as informações... O jogo sempre te dá uma dica do que é que se trata, que está acontecendo. Em vários jogos, você tem que ficar sempre pescando, entendeu? No meu vídeo de teorias, eu vou tentar me prender o máximo que eu puder na cronologia, mas vai ser inevitável eu não mencionar os outros jogos ao mesmo tempo. Sei lá, por exemplo, o Paradasi cronologicamente é o primeiro, certo? Mas eu sou obrigada várias vezes a comentar sobre o último jogo, entendeu? O primeiro cronologicamente. Então, muitas vezes eu sou obrigada a jogar, a comentar de coisas que aconteceram muito pra frente, porque só é explicado melhor pra frente, entendeu? Ah, enfim... Nova fase dessa saga. E eu espero que não demore muito pra sair o próximo, porque com uma história tão complexa como essa, é muito fácil você esquecer os eventos que você fez, né? Agora eu tenho muita coisa fresca na cabeça do que eu estou fazendo no vídeo, mas... A gente pode não saber. Beleza, aqui também tem o sistema de achievements. Oh, certamente um monte de secrets difíceis pra caramba de encontrar. Mas tudo bem, vai sair como vídeo bônus, tá? Eu não quero jogar o jogo me preocupando muito com os extras, achievements, essas coisas, tá? Se eu não encontrar durante o meu gameplay, vai sair vídeos extras depois que eu zerar com os... Com essas coisas aqui que são essas coisas extras aqui pra fazer o jogo 100%. A minha intenção é fazer o jogo 100%. E se eu não fizer isso durante o meu gameplay, eu vou fazer isso com vídeos extras, vídeos bônus que eu sempre faço, né? O jogo tá em inglês, mas certamente ele tem português. Cadê? Tá aqui. Legal. Então temos as conquistas. Temos os níveis de A1. Uma coisa legal é que desde que eles começaram a implementar essa coisa de você ficar atrás das conquistas e ir atrás das conquistas desse jogo, vale muito a pena, tá, cara? Vale muito a pena, porque sempre conta um pouquinho a mais da história. Você sempre acaba tendo um fato novo muito interessante. E no Paradox, eu, em vez de ser um vídeo bônus... Não é um vídeo bônus, se você tá vendo a saga toda, não virou um vídeo bônus, virou, na verdade, um vídeo especial. Um vídeo do final verdadeiro, entendeu? Enquanto eu encerro o meu gameplay no último vídeo do Paradox, eu faço um outro vídeo com um vídeo especial de final verdadeiro. Vocês vão ver. Ou vocês já viram, não sei, né? Então, provavelmente, isso vai facilitar, né? Desde então, eles facilitam você poder navegar entre os capítulos, momentos do jogo pra você conseguir atrás desses atímidos, o que é muito bom. Sobre reiniciar, certamente reiniciar pra você reiniciar os níveis. Você pode jogar cada nível e sonho individualmente. Ah, entendi. É isso mesmo, é isso mesmo. Que legal. Meu Deus! A coisa que mais me espanta aqui, agora que eu tô vendo, tem um botão de sair do jogo. Isso aqui marca, também marca, a nova era desses jogos, da saga, que é ter um botão de exit. Você pode sair do jogo. Você não pode fazer em nenhum jogo, até agora. Esse aqui é o décimo do jogo disso, mano. Eu sou isso, mas é... É legal. Ah, lembrando que não é, na verdade, o décimo quarto... É, na verdade, o décimo quarto, mas vai ter um décimo quinto jogo, que eu não sei se eu vou botar antes ou depois eu não sei a ordem que eu vou botar ainda. Que se chama Sansara Room, que é um... Ele não é um prico, ele não faz parte da história do jogo, tá? Tanto é que os desenvolvedores nem mencionam ele, eu descobri ele completamente sem querer. Então... É... Ele vai aparecer aí na saga, mas ele não faz parte da história em si, mas com certeza ele é como se fosse um concept, um experimento. E com certeza muitos elementos que você vê no jogo têm as ideias que foram implementadas aqui no CubeScape. Não é canônico, não acontece durante o jogo, mas com certeza inclui um pouquinho. Você consegue entender o raciocínio dos desenvolvedores com aquele jogo e é bem legal. Ahn... The White Door... Completamente... Como eu falei, nova fase, você vê a mudança de estilo. Então vamos lá. Como eu começo? Ó, claro. Desculpem, gente, eu devo estar há muito tempo falando sem parar de desculpe, mas é, eu não consigo evitar esse jogo aqui. O tempo inteiro que eu tô jogando ele, eu fico pensando teorias, teorias, é isso, é isso, é aquilo, não sei o que, entendeu? Beleza? Ah, ah, eu posso descobrir o Bob. Ok. Ah, não, 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 não. Tô louca. Ah, então esse carinha é o Bob. Então nós entramos aqui agora. Era um sonho, então, que a gente entrou na porta. Interessante. Cara, olha isso, você repara isso, não tem nada, é tudo branco, tudo sem vida, sem cor, sem nada. E é um, como eu falei, um estilo completamente diferente dos jogos. Parece um quadrinho, não parece? Não parece um quadrinho? Gente, eles são muito bons, cara. Recreação apenas às 20 horas. São que horas? 20 horas, não é? São 20 horas? Vai na hora da recreação. Mano, que legal. Além de parecer um quadrinho, tipo, é um menu totalmente diferente, mano, muito legal. Ok, vamos escovar o dente. Arraste para escovar. Tudo que você quer fazer em jogos é você escovar o dente. Aliás, mano, a Steam indica tanto simulador. Sério, eu devo ter... Se eu quisesse, eu aprenderia... Eu seria maquinista, piloto de avião, cozinheiro, seria tudo. Porque a Steam indica todos os jogos de simuladores que existem. Ok. Você vai sumir daí? Estou limpo. Só estou clicando aqui para sair a dica da tela. Onde eu estou? Ele não sa... Ah, então será que é o sonho? Ah, que agonia que tem um copo aqui. Eu não posso encher ele de água. Why? Hum, que nojinho. Alguma coisa para a gente aqui? Eu sei que o tipo assim, eu falo, eu não quero me preocupar com os extras, mas eu sempre me preocupo com os extras. Mas eu quero curtir o jogo e... É porque nesse jogo aqui, você fazer os extras faz toda a diferença, sabe? Faz toda, toda a diferença. Mano, eu só quero que a dica suma. Tá, beleza. Eu não gosto de... Queria gostar de... Rosquinha? Qual é o nome disso aqui? Donuts? Mas não sou muito fã não. Hum, mas um café com bolo é uma delícia, hein? Mano, pode botar mais café. Pode botar mais café. Me encha de café. Ou... Ok. Café ou Neste. Olha o nome do café. Café é tipo lojas que... Bares que servem principalmente café, né? Não sei se vocês entendem isso. Ou Neste. Ou Neste, se você não souber ninho da coruja. Donuts, 1,12. Café, 0,45. Eu tô falando 0,45. Eu vou tentar, talvez, botar em dólar. Ainda mais que o dólar está caríssimo agora. Mas os desenvolvedores são holandeses, né? Eu não sei... E hoje em dia a Holanda nem existe mais. Agora é países baixos, né? Pelo que o Jéssimo falou. Então eu não sei qual é a moeda deles. Entendeu? Então eu vou dizer dólar aí, se for o caro, tá? Então tá 1,57. Olha isso, mano. Como é que você... Onde é que você compra um café e um donut por 1,57? Obrigado. Ok, tem um negócio de... Tem um papelzinho de açúcar. Opa! Nossa, eu tô sujando a mesa. Ops, desculpa. Sinto muito. Estou sujando a sua mesa de café. Não é minha casa mesmo? Ele nem sabe onde ele tá, então eu tô sujando. Beleza, temos já um símbolo aqui. Oh! Ah! Então eu tinha que arrastar pra beber. Ok. Estava bom. Ah! Nossa! Olha só, mano. Eu ia ficar presa meia hora sem saber que tinha arrastaca pra poder tomar o negócio. Nunca tive que fazer isso. Ok, ok. Tudo bem. Não é um problema. Vamos ver. Temos um símbolo ali. Agosto 1972. Legal. Temos uma data. 14 de agosto de 1972. Isso certamente acontece ali pro Seasons. Pro Cubescape Seasons. Ou pro Cubescape Seasons. Mais perto do Cubescape Seasons. Mais perto do Date of the Cave. Mais perto do Case 23. Por aí. Me visa de volta, Pedrinho. Beleza. Tem um desenho de uma porta e tem o dia 14 marcado. Aliás, não é hoje o dia 14. Hoje é dia 14? Ou alguma coisa vai acontecer no dia 14? O que isso quer dizer exatamente? Como vocês marcam o calendário de vocês, gente? Beleza. As gavetas aí. As tradicionais. Ah, minha carteira de identidade. Johnson Bird Food. Vocês lembram que Johnson Bird Food era... É a empresa que a gente pede a comida do Harvey no Paradox, né? É uma coisa de venda de comida de pássaro. É basicamente isso aí. Isso é o quê? Nós trabalhamos nesse local? É isso? É tipo uma carteira de trabalho? O que seria o NR? Hill, Robert. Tá vendo? Aqui você já vê que é o Robert Hill que a gente joga, né? O Bob, né? Que apareceu no Theatry, apareceu no Case 23, apareceu no Paradox, nos arquivos. Data de nascimento, 6 de 7 de 31. Ele é um ano... Ele é um pouco menos de um ano mais novo do que o Dale. Mas isso aqui é o quê? É uma identidade? É uma carteira de trabalho? Não sei bem o que é isso aqui, não. Não sei. Posso pegar? Não posso pegar. Tá, tem um NR. Número... NR seria o quê? Número de registro, talvez? Talvez seja. Recriação apenas 20 horas. Inclusive, são 20 horas. Posso fazer xixi? Porque eu acabei de tomar um suco, um café. Desculpa, gente. Eu enrolo muito, né? Eu sou muito enrolada, velho. Eu tô... É chocante. Beleza, acho que os símbolos estão aqui. Vai me arrastar mais? Só clica. Ok. Um... Aqui, ó. Já tem um aqui, que é o açúcar. Tá, velho. Algum lugar a gente deve descobrir. Teste de memória disponível após as 15 horas. Mano, eu tô em algum tipo de... Eu tô internada, alguma coisa desse tipo. Porque é tudo controlado com horário. Teste disponível às 13 horas. Ih, a hora mudou! As 15 horas, aliás. A hora mudou. Vocês notaram ali em cima? Era 18 horas. Ou 18 horas? Não, 20 horas, que eu me lembro. Isso parece o... Se fosse o Chaves acontecesse no ano atualmente, provavelmente o teclado que o Chaves teria deseado seria esse aí. Entendedores entenderam. Não explicarei. Jamais explicarei uma piada do Chaves. Ok. Paciente. Ó, isso aí mesmo, ó. Paciente. Robert Hill. Data. Ah, então hoje realmente é dia 14, que tá marcado no calendário. 14 de 8 de 1972. Pelo estado confuso. 7 horas, levantar. Ó, foi o que eu fiz, né? Levantei. 8 horas, eu tomei o café... Ah, então não era 8 horas da manhã. Café da manhã foi o que eu tomei. Higiene pessoal, né? Eu já... Só que, tipo assim, a gente pode viajar no tempo, né? Porque eu comecei a fazer as coisas... Eu fiz a higiene antes de tomar o café. Ok. Checkup. Hum. Arrache. A janela também... Oi, passarinho. Mano, eu tenho muito a pena do Robert. A gente vai descobrir mais a história dele. É... Como eu falei no meu vídeo de teoria, não ia incluir o Robert, não ia incluir a história do The White Door, mas eu resolvi incluir, já que eu tô julgando ele, né? Porque o meu plano era terminar aquele vídeo antes e eu não vou conseguir. E... Vamos conhecer a história do Robert. Mas, mano, eu tenho muita pena dele. Muita... É igual o dos Vanderboom, sabe? Os Vanderboom só nasceram pra morrer. Os Vanderboom só nasceram pra morrer. Bela vista. Uma visão de um banco lá fora. E uma... E parece que isso aqui são grades. Isso não parece uma vista tão bela assim, não, meu filho. Ainda mais que é tudo preto e branco, velho. Ah, então provavelmente eu tenho que fazer... Cumprir algumas tarefas pra poder avançar. É... O jogo, ele é baseado em dias, né? Como a gente viu ali no... No menu. Então provavelmente a gente vai ter que fazer coisas pra avançar o dia e poder... Continuar o jogo, né? Avançar na história. Oh, não, não, não. O copo... Tô tentando arrastar, não dá. Não tenho permissão... Ah, ok. Ah, será que eu... Não, mas não tem números ali no computador. Tô perdendo alguma coisa? Checar. Isso é tão estranho, mano. Sabe o que me lembra? Frambou. Sabe? A sensação que eu tô tendo é exatamente a mesma. Olá, senhor Rio. Vejo que está acordado. Estou há horas, minha filha. Talvez esteja um pouco confusa. É o meu estado ali na minha ficha, de acordo com a minha ficha. Você sofreu um acidente. Hã? O que você lembra? Nada. Qual o seu primeiro nome? Robert. O nome dele já é revelado, gente. No paradoxo, tá? Não é nenhum absurdo, não. Estamos em que ano? 1972. Cadê o sete? Por que tem dois? Dois. Não, 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 não. 1972. Não. Oh, caraca. Eu não sei, eu não sei escrever, né? Eu não sei botar. Qual é a data de hoje? Será que eu ponho em português? A ordem em português? Porque eles põem o mês primeiro. Mas acho que sim, porque nos jogos eles sempre apresentavam em português primeiro. Ah, ok. Tá certo. Obrigada, Robert. Eu venho te ver amanhã. Sério? Eu vou ficar o dia inteiro sozinha. Por favor, siga o programa, ok? É muito aquela coisa sistemática de você estar preso no... Tá vendo como a hora avançou? Realmente é isso. A gente vai... Conforme a gente vai fazendo as ações, o dia vai avançando, a gente vai desbloqueando coisas em cada horário. Bem legal isso. Esse é o The White Door. Esse é o The White Door. Mais branco que isso? Impossível. 20 horas? São que horas? Ah, aqui tá... Ah, é verdade. Não, eu posso ver a hora. Check-up às 11 horas. Treino de memória. Deve ser aqui. Acho que é aqui. Ah, você quer começar o... Ah, mano. Eu sou muito ruim em coisa de memória. Talvez? Posso botar talvez? Vamos ver o que que rola. Não. Ganhei um achievement. Dia 1. Ok. Tome uma decisão, senhor Hill. Se eu disser não. Ah, ok. Ok. Por favor, não fica tentando... Fazendo decorar as coisas. O que você viu? Um donut. Pô, um... Uma caixa? O que aconteceu? Eu errei. Oh! Moldura. Ah, beleza. Volta. Você queria saber se, tipo, aconteceu alguma coisa, entendeu? Ok. Mão. Donut. Provavelmente uma caixa. Mano, você quer mostrar uma imagem em dois pixels? Moldura. Caixa de som, eu acho. Mano, dois pixels. Pra eu saber o que que é. A coisa mais colorida nesse jogo tem dois pixels. Você não pode ter tudo, né, velho? Ou você tem cores ou você tem pixels, né? Você tem que escolher um ou outro. Ahn... O que que eu vi? Moeda. Ok. Ah, o passarinho que a gente viu lá fora. Parece, né? O passarinho que a gente viu lá fora. Correto. Aperte Enter. Ok. Avançamos a hora. Agora talvez seja seis horas. Sei lá que horas são. Deixa eu ver. Quinze horas. Treino de memória. Dezoito... Caraca, o que eu fiquei fazendo nesse meio tempo? Meu Deus, já passou quatro horas. Treino de memória. Dezoito horas de jantar. Ok. A minha pílula. Ok. Que legal. Estava gostoso. Ok. Ah, não. Ele falou que era um sonho... Do sonho que a gente acordou agora, né? Antes de começar o jogo. Eu tô pensando nisso até agora. Sobre o sonho dele. E foi antes. Não é agora. Não é agora que a gente tá vivendo o sonho. Ele tava sonhando. Agora anteriormente. Ok. Ok. Agora são... Recreação. Ah, agora sim posso abrir a caixa da recreação. Finally. Cadê? É aqui. Essa é a recreação. Ok. Isso aí. Mano, pura força. É igualzinho eu no meu dia a dia. Olha que legal, mano. Eu tô gostando muito. De quão diferente o menu desse jogo é. É muito diferente. A gente tá vivendo o jogo de um lado. E vendo de perto as coisas do outro lado. Muito legal, né? Mano. É só eu todo dia amalhando. 10. Foi divertido. Posso mais? Mano. Olha o muque crescendo. Olha o muque crescendo. Você tá me dizendo que meu braço não vai crescer? Você tá me dizendo que eu tenho que tomar whey? Comer frango com batata doce? É isso mesmo? É. Tá me faltando frango com batata doce. Meu café da manhã foi donut, né? Então. Esperava mais. Sério? Nós já acabamos de começar, Pedrinho. Começou agora. Dormir. Ok. Eu acho que nós terminamos com tudo do dia 1. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem alguma coisa que se possa fazer de interessante. Eu acho que... Tenho impressão que não. Deixa eu ver. Aqui no computador. Teste completo. Não posso fazer nada. Ah, isso aqui a gente só tem um código, né? Que era o açúcar. Provavelmente não é o primeiro, né? Mas... Aliás... Estou esquecendo do meu caderninho fiel, gente. O pessoal pediu pra eu tirar foto do meu caderninho das anotações dos jogos. Deixar meu caderninho aqui. Anotadinho. Vou até botar o açúcar. Sugar. Dia 1. Onde eu tiro foto do meu caderninho de anotações dos jogos. Acho que não tem mais nada. A gente só fecha os olhos. Banheiro já fui. Acabou a hora de recreação. Poxa. Aliás, deixa eu não tá rapidão. O ID do... Do... Do Bob. Mas isso é estranho, mano. Isso aí... Isso aqui... Não parece uma carteira de trabalho? Isso aqui pra mim parece exatamente uma carteira de trabalho. Mas ele tá internado. E por que que ele tá internado? Beleza. Ok. Chega de enrolar e vambora. Nossa, ele já foi. Dorme logo. Ai, meu Deus. Eu sou muito enrolanda, velho. Vamos lá. Vamos sonhar. O término. Só pode ser o término com a Laura, cara. Nós nos encontramos no lugar usual. A dublagem. Até hoje, todos os personagens são dublados pelo mesmo cara, tá? Eu... É... O Mr. Crowl, o Mr. Will. O Day. O Day eu não tenho certeza. Mas eu sei que... Se eu não me engano, O Bob também é o mesmo dublador. Vou ver se eu... Eu lembro de colocar ele aqui embaixo. Se eu não botar aqui, Vai aparecer no primeiro jogo que eles são dublados. Que eu não lembro correndo. Eu acho que foi o The Cave, eu acho. Incluindo no lugar de sempre, o Will Nash. Eu estava tendo um café. Na minha mesa favorita, na direita. Ah, posso achar... Mano, a história é que isso aqui narra é tão legal. Socorro... Ó, ele é aqui já. Só olhando na mesa. Hum... Eu estava estressado por virar todas as coisas. Na mesma direcção. Ok. Não dá pra virar... Mais a xícara. Mas não dá pra virar mais a xícara. Então tem que virar tudo pra baixo? É. Não. Tá. Talvez conte... Como virado pra cima. Eu acho. Ô caramba! Aqui. Então, na mesma direcção. O que que tá errado aqui? Ah, o açúcar, talvez? Ué. Gostou de mexer? Porque não dá pra virar... Ah, tinha que ser... Pô, tinha que ser pra baixo. Tomei um gole. Você fecha os olhos toda a vez. Parece a minha cara quando tomo café pela primeira vez. No dia. Eles me servaram meu donut. Eu comi. Ok. Volta botar açúcar? Mais cinco minutos se passaram. É, provavelmente ele tá esperando a Laura, né? Ah, ok. Cinco minutos. É... Finalmente. Ela chegou. Ela estava cansada. Mas... Beleza como sempre. Oh, cara. Ele realmente amava muito ela. Mas você tem que ter... Claro que tem uma linha muito fina em você amar muito uma pessoa e ser obcecado por ela, né? O Robert, ele sofreu muito. E eu acredito que em algum momento ele morreu. Não é, gente. Aqui não há nenhuma... Spoiler. Nós vemos isso acontecer no teatro. O teatro dá essa pista. Dá a entender que em algum momento ele levou um tiro na cabeça. Talvez não no momento que o teatro acontece. Porque a gente vê ele vivo no Case 23. Com certeza no... Quando o Dale encontrou ele no teatro, em algum momento levou ele como suspeito. Mas nós vemos nos arquivos do Paradox, o Robert, o Bob, caído no chão com um tiro na cabeça. Então isso não é nenhum spoiler, né? Nada desse tipo não, tá? Ah, e a Laura. É muito estranho ver ela em circunstâncias normais. Se bem que aqui ela já devia estar super depressiva já. Ah, a referência aqui em cima. The Lady in the Lake. Estão vendo aqui em cima? The Lady in the Lake é uma das peças que a gente vê no Cubescape Theater. 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 É uma das peças que era The Lady in the Lake. Ela pegou a sua pedra, apenas um pouco mais perto. Ela olhou o caminho. Não foi um bom signo. Eu não acho que a gente deve... A Laura, que voz é essa? Eu não acho que a gente deve... Eu não sabia o que dizer. Eu só peguei uma outra peça. Eu tentei tocar a mão dela, mas ela se levou. E depois ela foi embora. Eu não sei qual é a do Bob, mas eu tenho tanto dó dele, velho. Ele só sofre nessas sagas aí. Se você parar pra pensar, todo mundo aqui é ousado o tempo inteiro. E é isso, entendeu? Todo mundo sendo usado por um plano maior. E ela foi embora. Será que foi o momento que ela foi pro lago? Que ela ganhou uma viagem... Não sei se vocês lembram. Ela ganhou uma viagem até o Rush Lake, né? E ela ficou na casa da cabana. Na cabana lá do lago. Eu não sabia o que se sentir. Você ainda tá fazendo isso porque eu queria fazer? Ou porque eu tô clicando sem parar no café? Eita! Coitado do Bobbitt, mano. Cara, isso tá com cara de ser um sonho e não tá acontecendo. Cara, uma boa forma de poder definir essa coisa de você, por exemplo, viver duas vezes o mesmo momento. O momento que aconteceu no passado. Tipo, como voltar numa máquina do tempo. Como você tá num sonho. Cara, eu acho que é uma forma legal de definir. Eu acho que isso realmente não tá acontecendo agora, né? Provavelmente o Robert e o Bobbitt ficou preso aqui depois. Muito tempo depois dela ter... Da... 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 Laura ter terminado com ele. Ok. Vamos ver o calendário. Levantar. 15 de 12 de 72. Meu estado é sonolento hoje. Ok. Ah... Café da manhã. Aqui. Uh... Açúcar! Donut. Por que que eu tenho essa ficha de café? Se... Muito bom pra me deixar confusa. Muito obrigada. Se isso aconteceu agora... Ah... É impressão minha ou o negócio de açúcar tá colorido? Não é impressão minha ou... Isso aqui tava colorido antes? Isso aqui é só uma lembrança? Por que... Ou será que ele guardou o recibo? E o negócio de açúcar que ele... Aquele coisou quando terminou com ela? Sei lá. Ok. Meu donut. Meu café. Maravilha. Cara, que estranho. Suco de laranja com café? Eu amo donuts. Suco de laranja com café? Uh... Que esquisito. Dia... Ah, então... O meu primeiro dia realmente aqui foi dia 14. Hum... Isso deve ter alguma importância. Alguma coisa aconteceu dia 13, talvez. Ah... Higiene pessoal. Ok. É a mesma coisa, né? É praticamente a mesma coisa. Tling! Pronto. Igualzinho limpa uma janela. Uh... Por quê? Qual a necessidade disso? Necessidade é a palavra. Uai! Por que você tá me mostrando isso? Mano, se tiver algum segredo... Nesse cocô eu vou ficar muito chateada. Mesma coisa. Meu ID que eu não sei se é realmente minha identidade. Parece que é minha identidade. Eu só acho estranho ter Johnson Food aqui em cima, né? Mas não dá pra saber. Nada novo. Ah, janela, janela. Uh... Lá vai ele. E o homem aqui fora. Quem está lá fora? Quem será? Uh... Olha que legal. Dá pra ver ali. Oh, tem uma caixa aqui. Johnson's Bird Food. Está lacrado. Hum... Fiz uma tesoura. Aqui não ainda tá. Hum... Dia 20 está à porta. Hum... Hum... Eu vou tentar me lembrar de deixar as estações. Nós não sabemos onde... Em que local do mundo acontecem os acontecimentos do Rush Lake. Obviamente ele existe fisicamente em algum lugar do mundo. Mas nós não sabemos exatamente aonde. Mas, como é muito comum em outros países, principalmente do lado norte, que as estações do ano são muito bem definidas. Aqui pra gente é só o ano inteiro, né? Sol, 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 sol. Pra eles não. No inverno tem neve, no verão é bem quente, na primavera é bem florido, no outono começa a cair as folhas, entendeu? Então é muito comum eles definirem épocas do ano por meio de estações. E eu vou ver se eu lembro que eu vou deixar... O país de origem dos desenvolvedores são holandeses. A Holanda não existe mais, mas eles são basicamente ou foram holandeses. Eu não sei o que acontece quando o país não deixa de existir. Mas é isso, pelo menos foi pra falar. A Holanda não existe mais. Se existe ainda, culpem o Jetson. Então eu vou deixar as estações do ano. O que cada mês é cada estação do ano. Porque isso ajuda a gente a se encontrar a saber que época os acontecimentos dos jogos estão acontecendo. Deu pra entender? Eu sei lá. Foi o que o Jetson falou. Ô, Mewtwo. Eu só aceito. Tenho muita confiança e estima nas coisas que o Jetson fala. Então, culpe ele. Check-up. Bom dia, Robert. Mesma coisa. Você dormiu bem? Hora do check-up. Você pode dizer a sua idade? Brincou com o meu sentimento. Peraí. Ele faz aniversário em julho de 31. Eu lembro disso. Júlio de 31. Nós estamos em 72. 41. 51. 61. 71. 40 anos. 41 anos? Uh. Qual o seu café favorito? ou? Ou café. Ah, tá. Mano. Cérebro. A Holanda virou países baixos. O que aconteceu, então? Se você não era holandês, você... Sei lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que os holandeses são o quê agora? Café. Cadê? Cadê? C, 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 C. Não tem C! Não tem C! Tem um C aí e eu não tô vendo? Não tem C! Eu tô tentando escrever ou café. Café. Mas não tem C! Olha isso, mano. Não tem C. Aí diz... Ah, não. O cara tá louco. Porque não tem C nas opções. Ah, é o Neste. Desculpa. Não é o Café ou o Neste. Desculpem. Já tava xingando o jogo falando. Ai, meu Deus. É o Neste, não o Café. Putz, grila, mano. É o Neste, não o Café. Desculpa, gente. Já tava xingando o jogo. Já tava pronta. Já tava pronta. Onde você trabalhava? Então, agora deve ser... Ah, então realmente... As carteiras de trabalho são transmiss... São... As identidades são... São... Fornecidas pelos... Prontos te empregam? John Sons. Peraí, é John... Com dois S's? John... Ah, já tem... Oh. Oh, meu Deus. John Sons. Olha pelo quarto. O jogo já tá me dando dica, já. Não. Você tem que tirar. Que nem... Mas só que... Na identidade dele tem um local onde ele trabalha. Você quer... O que você quer pra jantar? Hum... Pergunta difícil. A Pixar de quê? Isso vai... Vai dizer que eu sou louca, feliz ou triste? Ah, sopa não, pô. Sopa. Vai dar a frita. Vai dar a frita. Obrigada, Robert. Você está progredindo. Muito obrigado. Eu não me sinto progredindo, não. Você está mais branco do que nunca. Tá, o que nós temos agora? Treino de memória, ok? Ou não. Ou sim. Tô numa decisão, senhor Rio. Graças a ter a opção, talvez. Sim, não. Talvez. Ok. Não. O quê? Isso aqui que eu faço. Ah, ok. Ah! Essa é a moldura aberta. Ah, o meu tio, isso aqui é. Com certeza. Hum. Parece em árvores, não parece? Talvez o que não tenha folhas. Nice. Pô, mano. Ok. Não sei. Eu acho que era, tipo, o menor deles. Sei lá. Eu, sinceramente, acho que era isso. Era o menorzinho ou metade, entendeu? Era o menor. Dali do grupo, ele era o menor. Foi essa a minha loja. Esse aí era o único diferente de todos eles. Ok. Ó, a batatinha frita aí, ó. Quando nasce. Não posso botar sal? Sem sal. É, tô tentando... Ah, ok. Ah, não! Eu não consigo... É assim que eu ponho sal no meu dia a dia. Eu acho que tá pouco sal. Pode ser mais sal. Não, tá... Tudo bem. Eu gosto das coisas salgadas. Acho que tem muita... Muita batata nesse meu sal aqui. Mano, se eu não morrer com alguma outra coisa aqui do jogo, eu vou morrer com um ataque do coração. Hum, com vontade eu vou comer uma batatinha frita, hein? Hum. Estava salgado, definitivamente. Recreação, beleza. Vamos... Trincado! 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 Muda a recreação. Parece que eu não esperava. Ó, que legal, mano! Tem que admitir que isso é legal. Posso bater? Não posso... Ah, não muda nada. Sou bom nisso. Mudou alguma coisa se eu... Comida de pássaro. Interessante. Será que vamos ver o Harvey? Interessante. Será que vamos ver o Harvey? O Harvey? Fiquei com medo. Hum, hum. Eu dava-lhe uma caixa, a luz se torna verde. Só estava vendo que ela estava gravando. Como? O que dá para fazer é isso aí. O que dá para fazer é isso aí. O que aconteceu? Ai meu Deus, eu vou chegar atrasada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estacionar ali na frente, é isso? O que eu faço aqui? Já era, já me atrasei. Onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não sei. Para onde eu vou? Eu não sei. Eu não consigo. Como é que eu... Ah, eu tenho que virar. Ai meu Deus. Eu vou chegar muito atrasada. Mas eu já tentei virar. Eu tentei arrastar para virar e não... Ai meu Deus, eu vou chegar muito atrasada. Por que eu não consigo entrar lá? Como eu faço para entrar? Eu não sei. Não é aqui que eu tenho que entrar? Eu não sei gente, eu não sei. Não sei para onde eu estou indo não. Vamos fugir do trabalho e vamos para outro lugar. Mano, eu não tenho a menor ideia para onde eu estou indo. Não, eu não queria entrar aqui. Ah, a placa diz onde é. Espera aí, mas a placa quer dizer que eu tinha que continuar? Ou quer dizer que eu... Ah, ok. A placa diz onde é, eu acho. Ah, ok. Não, eu não queria virar aqui. Meu Deus, cara. A pessoa mais atrasada da história. É assim que eu me vejo. Indo para um lugar novo. Completamente perdido. Não é aqui? É aqui. Meu Deus. Ah, então ele realmente trabalhava no Johnson. Ah, então ele realmente trabalhava no Johnson. Que legal, cara. Essa referência. Ah, o que eu estava falando, meu tio. É que na carteira de identidade do Bob. Aparece escrito Johnson Bird Food. Por isso que eu acho que... Onde você trabalha é que transmite. Transmite não é. Ou é a carteira de trabalho dele. Ou é a carteira de identidade dele. Fumaça preta subir na chameja. Já não está subindo a fumaça no chameja? Me parece que já está subindo já. Ah, tem que... ok. Eu andei até a entrada. Mandei até a entrada. Mandei até a entrada. Esse aqui... Esse... Coisa até agora está parecendo muito mais narrativo. Claro que ele é um puzzle, mas é uns puzzles assim. As portas foram feitas. As portas foram feitas. Eu entendi o código. Eu abri as portas. Eu abri as portas. Eu abri as portas. O cara deve ser tipo... Seus merda de trabalhador. Seus bostas. Agora que eu estou me ligando. Porque isso me lembra muito também o... O jogo da memó... O jogo da mente. No paradox. Não lembra? Ok. Cara, que doido de trabalhar na fábrica. Não posso... Mexer nos armários? Esse é o boss? Hill. Você está tarde. Vá para a sua estaciona. Ah... Ah... Ok. Entendi. O... Acontece... Acontece! Acidente de trabalho. Se vocês não entenderam, o primeiro você tinha que botar as batatas, o segundo tinha que botar o milho, o terceiro você tinha que botar o negócio de comida. Não sei se vocês entenderam. Pelo que eu tô vendo, a vida do Robert não parece ser muito preenchedora, né? A namorada terminou com ele, eu acho que nesse momento ela já tinha terminado com ele, é bem provável. A Nade terminou com ele, ele trabalha numa fábrica, então... Bom, vocês entenderam, né? Um quadrado com um triângulo, né? Pra vocês tenham entendido aí a lógica da coisa. Outro quadrado com um triângulo. Não sei se esses símbolos mudam alguma coisa. Vou até anotar, de repente, né? Porque a gente vê uma coisa no açúcar. A gente vê o símbolo no açúcar e vê um símbolo ali, né? Esse símbolo que parece uma cartinha é muito comum nos jogos, então por isso que eu tô anotando, vai saber, né? Ok? Vamos pra terceira parte. Não aperte o botão. Mano, você tá de sacanagem. Você me põe um botão solitário, numa mesa, gigantesco, vermelho, e põe escrito não aperte o botão? Mas e aí? Eu estou tentando não apertar o botão. Me deixa sair! Opa, droga. Me deixa sair! Quero meu advogado! Quero meu advogado! Droga, vou ter que apertar o botão. Eu tentei. Testemunhas viram que eu tentei. Hum, mano, deve ter tipo um... Meu patrão deve ficar muito cuto comigo. Será que eu vou ser demitida? Mas essa é pra vida do Bob? Coitadinho. Meu Deus, eu sabia. Meu Deus, eu sabia. Meu Deus, eu sabia. Coitado, gente, eu tô com muito dó do Robert. Eu não sei se ele é um cara legal ou não. É muito legal a gente descobrir um pouco mais sobre ele. Como eu falei, nessa série de jogos, conforme eu tô fazendo vídeo de teorias, tudo, cada pedacinho da história é contado em algum momento em jogos diferentes. Então nós estamos, por exemplo, vendo a vida do Bob agora e vimos pedaço do... Quando ele foi preso, vimos o pedaço que ele morreu, entendeu? Então é muito... Que ele morreu não. Que eu acho que ele morreu pode ter sido legal ou não. Mas tipo, você pode reparar que mesmo o Bob sendo até agora um personagem secundário que apareceu pouquíssimo nos jogos, Você pode reparar que um pedacinho da história dele foi contado em vários jogos. Sério, esse aqui é o quarto jogo que ele aparece. Direto ou indiretamente. Então eu vou ter que ir em quatro jogos pra poder contar a história do Bob. Olha isso, mano. É sempre essa bagunça. Ah, e eu tô vendo que é uma história fodida horrível. Ah, minhas coisas. Ok. O que é isso? Meu radinho. Uma comidinha de páscoa. Não posso achar aquilo ali. Oh. 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 Coitado do Bob, cara. Eu tô com muito dó dele até agora, véi. Ai, que vida de merda, véi. Ah, pra cá. Dia 3, ok? Eu acho que tudo isso são sonhos, tá? Eu acho que ele não tá vivendo neste momento essas coisas que a gente tá vendo. Pelo menos não parece. Ele parece um pouco pior hoje. Se bem que é uma pessoa com barba, não significa que ela tá pior, né? Eu acordei. Café da manhã. Uh, tem uma plantinha aqui agora. Eu quero ver. The White Door. Mental Health and Fishing. Pra quem não sabe, essa é a propaganda do Rush Lake. Rush Lake Mental Health and Fishing, né? Que é saúde mental e pesca. Mano, o que diabos isso quer dizer? Existiu realmente uma instituição de cuidado mental e pesca? E eles usam isso como, sei lá, referência? Criam um espaço mais de um alívio, não sei lá o que for. Que mito, o The White Door. Ah, interessante. Mas agora sabemos que o The White Door é o que é o local, né? O The White Door seria essa instituição de cuidado. O que quer dizer? O que isso quer dizer exatamente não sabemos. Por que que aqui é a instituição mental de cura, assim como no Paradoxo era. Deixa eu só anotar aqui o telefone. Rapidex. Estranho, né? Os telefones com tantos números. Eu me lembro conforme o mundo foi mundo, quando o telefone foi inventado. Mentira, eu não era viva quando o telefone foi inventado. Eu acho. E tinham bem menos números que nós temos hoje em dia. Eu me lembro que na época tinham o quê? Seis números, quando eu era pequena. Seis números. Não chegou a ser cinco números só. Como é na minha época dos jogos, mas na minha época era seis números. Tarifas para ligações internacionais podem ser aplicadas de acordo com a sua operadora. O caso de emergência mental, nós deixamos ligar para este número, ok? É o número do The White Door. Deixa eu anotar rapidinho, gente. Você sabe que eu sempre anoto? Do White Door. Mano, mental health em phishing, mano. Isso é muito estranho. Porque isso aí é totalmente a propaganda do Rush Lake, né? Então, eu não sei. Eu me lembro que antigamente eu pensava sempre que aquela promoção que a Laura ganhou tinha sido para ir para o Rush Lake. Mas, na verdade, ela foi para o lago, né? Ela ganhou uma viagem para o Rush Lake, mas não o Rush Lake Mental Health. O Rush Lake, o lago mesmo. Na cabine. No lago, no cabine. Ok. Mano, isso é muito doido. Tinha uma minhoquinha aqui. Oh, oh, oh. Acho que ela deve reaparecer em algum momento, talvez. Fiquei em tudo, não achei minhoquinha. Ok, vamos tomar um café. Agora é a hora do café, né? É. Acabei de ouvir o LOL caindo. Aliás, deixa eu fechar o LOL. Quê? Eu não jogo LOL, não, gente. Isso é a imaginação de vocês. Ok. Tem um rato aqui. Não, não. Que nojo, que nojo. Porque é tipo assim, eu tenho maior dó de matar rato. Mas eu entendo que rato realmente pode ser muito perigoso, ser um grande perigo, né? Para as pessoas, mas... Ah. Por outro lado, tem que tomar cuidado que tem muito animal que não é perigo para ninguém. As pessoas matam. Tem muita aranha que não faz mal nenhum para você. Pelo contrário, ela mata as mosquinhas. Tem a lagartixa que mata as baratas. É, gambá que não faz mal para ninguém. Tubarão, entendeu? Tubarão só vai fazer... Só vai te morder se ele achar que você é um peixe ou um gordo de tipo. Você sabe que é um homem e ele não vai fazer isso. Então, por favor, não mate os bichinhos. Não quero. Não quero? Você não quer? Para onde foi o rato? Eu também não... Você tem razão. Eu também não ia querer. Ai, não terminei o meu café da manhã ainda. Hum. O rato não foi para cá? Não dá para eu... Clicar, tá? Deixa eu ver aqui a janela rapidão. Não, não, não. Para cá, para cá, para cá. Hum. Tem uma... Tá nublado hoje. É bom ver ele. Oh. Um passarinho aqui todo dia. Lindas árvores. Você fala mais alguma coisa? Acho que não. Isso aqui é o quê? Ah, tá fechado. Uh. Ah, é o meu negócio de... Do trabalho. Oh. E olha como mexe também no jogo, ó. Olha que legal. Mano, muito legal. Socorro. Eu não sei se eu estou sendo puxado a saco no jogo, mas... Beleza. Ainda não terminei nem o café da manhã. Então, o ratinho... Ah, está aqui o ratinho. Deixa eu ver. Higienizar aqui rapidamente. Oh, oh. O ratinho se foi. Cadê ele? Safadinho. Tá, ele foi para a mesa. Uh. Nunca fiz a barba, então. Ótimo. Então, agora eu sei como vai fazer a barba. Sabia que é bom mulher também fazer a barba? Não igual o homem, claro. Mas se você ver a mulher com o rosto muito lisinho, provavelmente ela tira o pelo do rosto. O pelo de mulher de rosto é muito fino. É muito fininho. Mas se você sentir mais lisinho ainda, a pessoa tira os pelinhos no rosto. Porque a mulher também tem os pelinhos no rosto, sabe? Só que é quase difícil de ver. É. Eu não quero saber de mulher que tira o pelo do rosto. Tem uma coisa aqui? Uma minhoca aqui. A minhoca. Meu Deus, eu tô caçando dois bichos aqui. Pera aí. Eu não vi onde foi o... O rato. O rato foi para a mesa. Tá, pera aí. Eu vi a minhoquinha. Indo para outro lugar. Cadê a minhoquinha? Aqui, ó. O meu tio, não sei se você tá aí ainda. Ó. Esse aqui é o... É o lugar que ele trabalhava que tá a identidade dele. Pelo menos eu acho que isso aqui é a identidade dele. Não acho que é uma carteira de trabalho ou coisa desse tipo. Cadê o... O ratinho, eu vi para onde ele foi. Mas onde tá a minhoquinha? A minhoquinha tava, tipo, bem difícil de se enxergar. Eu já vou fuscar ali. No... Na caixa. Só um instantinho. Ah, mas apareceu a caixa aberta... Ah, não. Na verdade, a caixa só tava selada. Ela já tava ali, né? Dia 16, ok. Cadê o minhoquinha? Eu vi a minhoquinha! Vamos ver. O ratinho voltou pra... Ok. Que nojo. Gente, será que o... Ele comeu o ratinho? Não, né? Espero que não. Será que o ratinho morreu emvenenado? Rato come qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora é a hora do check-up. É, é a hora do check-up mesmo. Mas... Cadê a minhoquinha? A minhoquinha tava escondidinha na parada. Cadê tudo? Cadê a minhoca? Cadê a minhoca? Ah, que droga. Tá, beleza. Vamos fazer o check-up. Provavelmente eu não vou saber as perguntas. Até agora eu tô surpreso de eu saber. Oi, Robert. Espero que tenha dormido bem. Como está se sentindo hoje? Droga. Inseguro. Ok. Seguro. Isso aí eu não reparei. Esqueci de ver o estado dele hoje. Ah, eu posso botar ótimo. Qual o ingrediente principal da comida de pássaro? Ah, eu não vi. Poxa, eu esqueci de olhar a caixa. Pode crer. Maisie. Não sei o que é maisie. Sunflower seed, né? Uma semente de girassol. Não sei o nome da maioria dessas coisas aqui. Não tá traduzindo. Eu esqueci de dar uma olhadinha na caixa, né? Aliás, eu não sabia que eu tinha que olhar a caixa. Oh. Oh. Nossa, esse radinho antigo, véi. Tá, tem um puzzle aqui. Tem uma foto do... Certamente isso tem alguma relevância. É um mapa, né? Aparentemente. A não ser ainda qual. Rio, Sandy Hills, Lake City, Main City. Eilander City, as referências aí. Crow Road, né? Street, né? City não, Street. Park Road, Park... Pine City, Street. Engraçado as referências. Será que tem algum Pine aqui? Hum, interessante. Tá, o que mais tinha aqui? O radinho, né? O radinho... Tem que fazer um puzzle aqui. Qual o ingrediente principal da comida de pássaro, mano? Não sei. Pode ser qualquer um. Maisy? Pior que não tá traduzido, né? Tô surpreso. Ah, não. São dois nomes. Surpreso de não estar traduzido. Canary Grace. Canary Grace, ok. Canary Grace? O que é Canary Grace? Ai, que estranho tá em inglês isso. Não sei por quê. Onde fica o seu trabalho? Nossa! Aí, realmente, eu sou obrigada a não confiar só na minha memória. Puts, mano. Omo? Tem o lance do rádio, né? Vou ver isso depois. Caraca, onde eu trabalhava? Aqui, provavelmente. Lake Street, né? Rua Lake. Número 30, eu acho. Parece ser uma fábrica, mano. Por que será que isso aqui tá em... In... Inglês. Não? Então é 40. Ué? Isso aqui não parece uma fábrica? Uff. Ou será que é aqui? Quer dizer que tá um aqui. Mas eu acho que esse um aí tem cara de ser coisa do rádio, entendeu? Por isso que eu não acho que é. Botei alguma coisa errada? Parece ser aqui, né? Isso aqui parece uma fábrica pra mim. Ué. ST Lake 30, não é? Ué. Ué, mano. Será que eu tenho que ouvir o rádio pra saber? Vamos ver, então. Ok. 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 Bem simples. Ahn... P.I.G. P.I.G. Você está atrasado de novo. Código 827? Código 827? Hã? Do quê? Aonde que tem esse código? Você está demitido. O quê? Hum... P.I.G.? Hum... Isso é muito estranho. Eu estou vendo claramente aqui. Só que parece uma fábrica e... Lake Santos. Street Lake... Street Lake 30. 1,16? P.I.G. P.I.G. Tem algum lugar que eu tenho que botar um código? 8 de 3 dígitos? P.I.G. 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 Não entendi por que não está indo. Ah, uma coisa que eu soube... A desenvolvedora, ela põe muito... Premiação... É... Concursos... Coisa desse tipo. Se você descobre os puzzles extras, tá? E eu sei que está rolando alguma coisa aí. Só que eu acho que tiveram que parar. Porque as pessoas estavam descobrindo em grandes quantidades. Muito rápido. Entendeu? Aí eu não sei se eu vou perder isso por causa disso. Ah, tem que ser no final? Será? Ah, talvez seja o contrário. Ah, tá. Ah, o número vem primeiro. Ai, gente. Como é que ela sabe disso? O número vem primeiro. Onde fica o Nash? Ih, mano. Não, 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 não. Oh, droga. Ah, o on é o Nash. Cadê? Cadê? Só acredito com fotos, Shine. Só acredito com fotos. Jimmy Fotos. Cadê o on? Cadê o on? Um. Cara, ainda bem. Ainda bem que eu vivo na era do GPS, cara. Porque eu nunca saberia. Sério, o mapa pra mim nunca daria certo. Eu seria muito perdida. Então, seria... Ahn... Park Road... Park 16. 16 Park RD. Qual é o código de emergência? 8, 2, 3? Droga. Pô, 8, 2, 7. Ah, que droga, mano. Às vezes minha memória é tão boa e vai tão ruim. O que você quer pra jantar? Vou pedir batata frita ou um hamburguinho. Ou um peixinho. Deixa eu pedir um hamburguer, vai. Foi bom te ver de novo. É impressão minha ou a enfermeira tá mais amigável comigo? Ela era bem mais formal. Ela me chamou já pelo primeiro nome. Aí tá com isso de foi bom te ver de novo. E se... E como a gente viu, tudo é um sonho, eu acho. Eu acredito que ele sonho... Que já tem algum tempo que a Laura deve ter terminado com ele. Coisas aconteceram. Que provavelmente a gente vai ver nos sonhos. Nós fomos parar aqui. Resta saber se isso acontece. A gente tá revivendo esse momento. Ou se a gente... Se realmente é o momento que isso aconteceu, né? E não revivendo ele no futuro. No momento do passado. Desculpa, gente. No vídeo de teoria, eu vou tentar explicar isso melhor. Então, talvez a enfermeira nada impediria. A gente tá ali juntos. Foi bom te ver de novo. Vou ficar de olho em você. Tá pertinho. Ok, hora de... Treino de memória. Ah, treino de memória. Ah, eu tenho que ser decidido. O que é que a gente tá aqui? É isso? O que você quer de... Ah, a janela. É a janela. Ok, ok, ok. É a janela. Sem dúvida é a janela. Por que não tá dando certo? Tá muito acima, muito abaixo? Sem dúvida isso aqui é a janela. Por que que não tá funcionando? Tem que ter que... Não, acima não deve ser. Ah, por que que não tá funcionando? Deve... Deve estar colocando... Ah, o Shiny agora não tem como olhar não. Por que não tá funcionando? Isso aqui com certeza é a janela. Hum. Do lado de fora que eu tenho que botar? Não. Por que não funciona? Tô falando alguma coisa de errado? Isso aqui é sem dúvida a janela. Não funciona. Entendi. Foi nada. Só que não é possível que isso aqui não seja a janela. Eu calculei mais ou menos aqui. O que que não funciona? Aqui a gente pode ver. Aqui é a porta. Aqui é a parada de pegar... Antes de pedir o check-in. Porta, check-in. Aqui é o relógio. O... A... A agenda do dia, sei lá. Aqui é a mesa. Onde tá o computador. Aqui é o baú que tem aqui. Que tem que ter um código. Aqui tá... A paredinha com... A pia e o espelho. Aqui tá o vaso. Aqui tá essa... Paredinha de recriação. Aqui tá... As gavetas aqui. Aqui tá o... A planta. Aqui tá a mesinha do meio. A cama e o... Acho que isso aqui é um... Como é que chama disso? É... Criado... Em 10 horas. Em 10 horas. O que parece representar a janela Na janela Onde tá a janela O quê? Eu, ô meu senhor Eu acho que isso aí tá meio fora do lugar Eu acho que não tava no lugar certo não Ah, pelo menos eu não tenho que apertar enter Não tem de nada, mano A janela, cara, a janela não tava no lugar, véi Vocês viram que não tá certo o negócio Vocês viram isso, né? Que a janela não tá no lugar, mas beleza Ai, ai Mano, o negócio não vai no lugar certo Ah, sei lá Ou talvez ele mostra antes de realmente aparecer, não sei Muito estranho Ele aparece um pouco antes de você realmente colocar no lugar certo Mas sim, que estranho, véi Mano, isso aí É um computador dos anos 70, mano Isso aqui tá até bonito Eu tava reclamando dos pixels Mas agora eu tô meio que ganhando Isso é um computador dos anos 70, mano Não sei se seria normal Não sei se seria normal só ter esses textos Mas Esse telinha aqui Ok Teste completo Eu posso não tomar o remédio? Eu acho que não Tá no jantar É, eu acho que não tem como Ok Tomei o remédio Cara, todo jogo que tem em algum momento Principalmente se você tá numa instituição de tratamento mental No The White Door Que é onde nós estamos Ah, coffee time Realmente não deu a chance de onde a gente tá Sempre que mando tomar a pílula, sempre penso Não vou tomar Ah, já abri a janela Já abri Tem meio jantar Vamos pra recriação O que que é hoje? Vamos ver o que que é hoje Oh, não Lembranças do Harvey Spotsy Aquele jogo que criou traumas De jogos de dominó Traumas Ok Vamos preparar que vai ficar 3 horas aqui É isso que vai acontecer Ah, definitivamente isso aqui não é aqui Então vamos aqui Ou não Ou é Pode ser que sim Mas certamente não é assim Ou é assim Tá Vamos tentar assim Oh my god Temos um 412 Não temos Então não é assim É, não temos um 412 Então não é aqui Temos um 1 e um 2 Temos Ai, mano Ai, cara No coisa Última vez que eu vi um pose assim Foi no Paradoxo Mas eu acho que vai ser bem mais simples Do que era no Paradoxo Paradoxo não No Havish Box Eu acho que ele deve ter significado Temos um 2 na horizontal Temos um 2 na horizontal 5 A gente vai encaixando E reza Para que tudo dê certo Temos um 4 e um 2 Não temos Não temos droga Então não funcionou As nossas preces Então Um 2 vertical 4 na horizontal Não temos um 4 na horizontal Então também não é esse aqui Temos um 5 na horizontal Temos 2, 2, 2 Não A gente já não tem 4 na horizontal Então talvez seja 5 e alguma coisa 5 e 3 Temos Não tem nenhum 4 Ah, não Tem sim Tem um 4 na vertical Sim Precisamos de um 1 Aqui Ah Oh 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 God Esse aqui tá bem mais fácil Tá bem mais fácil Do que que era o anterior Nossa Eu fiz outro Muito sofrendo Meu jogo preferido O que não é o certo O Ah O PS Caraca O PS Ui Quanto tempo Como é que tá a vida Meu jogo preferido Ah Eu amava dominó Joguei muito dominó Mano A gente tem que jogar Comprar um joguinho De tabletop Eu sempre falo Sempre que a Inaltinha Trae algum jogo de promoção Eu sempre falo Vamos gente Jogar uns dominó Jogar uns detetive Da vida Véio Online Porque Tabletop é de vida Tabletop Detetive Monopoli Qual era o nome daquele outro Que era tipo uma cruz no meio Gamão Sei lá Não lembro Não Gamão é outra coisa Tá Recreação Agora dormi né Provavelmente Ok Laura Eu acordei Na tarde de novo Nossa Esse aqui tá muito mais alto Eu acordei A tarde de novo Eu acordei tarde de novo Eu não tinha razão Para acordar Tadinho Certeza que Iria ter uma depressão Mano Não seria absurdo né O pessoal tudo ser deprimido E triste O Deio Quando a gente viu no paradoxo O Deio tem todas as doenças Possíveis mentais Coitado E essa linha aqui Tá de sacanagem né Ou alguém andou Mastigando essa janela aqui Ou alguém tá precisando Aprender o shift Tipo vai fazer uma linha reta No pente Olha isso mano Olha isso Tô brincando mano Isso aqui tem muito nos jogos Eu não me importo com isso Mas linhas grossas Mas linhas finas Eu tava vendo TV Tadinha do Bob Deve ter entrado Numa tremenda depressão Livro no chão Que que é isso aqui Não dá pra aproximar Me demitiram Isso aqui é uma referência A Jimmy Farrell Qual o nome daquele maluco Que é um mocozão E faz um monte de filmes de comédia Ping Pong Qual o nome desse Será que ele tá dando notícia Da morte da Laura Porque se eu não me engano Ah mas A gente A última vez que a gente viu Esse cara dando uma notícia Eu acho que foi no Case 23 mano Caraca Há muito tempo atrás Meu cérebro tem que me ajudar Muito nessa hora Só que eu não me lembro Da notícia Mas eu acho que era só Um puzzle E tinha um número Não Eu acho que tinha uma notícia E era Aparecer um número Do canal Que você tinha que apertar Na TV Vamos agora Pra eu lembrar Mano Será que ele tá Mas será que ele tá Dissendo a morte da Laura É uma referência A um ator famoso Que eu não lembro Qual que é o nome do cara Só sei que esse aqui Momento aqui É a referência A um ator famoso Que eu não lembro Não sei qual o cara Só sei que ele O cara é um cuzão Que é um merda Pelo menos Dizem que ele é Sabe aquele filme De um cara adulto Que faz um elfo Que ele foi Levado Pra casa do papai noel E foi criado como elfo Aí ele volta Pros Estados Unidos Pra encontrar o pai dele Você sabe que filme é esse? É esse ator É esse ator Se eu não me engano Eu acho que é esse ator Ok? Acorde Bob Você tem que acordar Estamos sonhando Eu acho que é esse ator 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 Eu acho que é esse ator